Oi! Estamos aqui, você que mandou seu vídeo, mandou sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991537959. Você que ligou pra gente, sempre liga, sempre participa, sempre tá conosco aqui no programa da comunidade. A gente tem vídeo hoje. E o nosso vídeo vem lá da Cidade de Deus. É o Márcio Antônio. Ele mandou beijos muito criativos aqui pro programa da comunidade. Josemar foi lá conversar comigo, me explicar direitinho como é que foi esses beijotes aí, essa beijoqueira toda do Márcio. E a gente vai ouvir agora o que foi que ele disse. Josemar, tu fez a legenda? Fez a legenda, Josemar? Não! Eu quero só ver se eu não vou entender, hein? Vamos lá, o Márcio Antônio, do Cidade de Deus, quer mandar um recado pra gente aqui e pra você que tem do outro lado. Vamos ouvir. Esse beijo, beijo, beijinho, é pra você. Esse beijo, ó, ó. É pra carneta. Fecha! É nóis! Meu Deus! Fala! Eu não tenho que ir. Eu tenho condições de não ir. Eu tenho que ir. Vou lá. Carlinhos, eu já vi muitas homenagens nesse programa da comunidade, mas o caboclo beijar o bodó, vivinho da Silva. Foi muito, foi muita emoção, não foi não, Carlinhos? Pode falar aqui pertinho de mim pra poder pegar o microfone. Foi, foi muito emocionante. Foi emocionante? Foi. Manda um beijo o bodó pra ele, porque eu acho que ele não quer beijo peixinho, não. Ele quer um beijo o bodó. Vai lá, manda um beijo o bodó pra ele. Manda, o bodó. E eu mando um beijo o bodó junto contigo, porque eu não deixo ninguém na mão. Vou ter que mandar um beijo peixinho também pra ele, é claro que eu vou ter que mandar um beijo peixinho. Márcio Antônio, você que é antenado com o programa da comunidade, que não deixa passar nenhum beijo do programa da comunidade, fica ligado porque você já ganhou o seu beijo o bodó e vai ganhar o beijo o peixinho agora. Tô balançando, essa câmera morrendo de medo, né? Tô balançando, essa câmera morrendo de medo, essa câmera, né? Tô só de olho em ti. Você que tá do outro lado quer mais beijos, quer também ser lembrado aqui no programa da comunidade, manda sua foto, manda seu vídeo pelo nosso WhatsApp 99153-7959. E, Vanildo, tenho que mandar um beijo pro Hudson e pra Solange. Jesus Maria, Jesus, eu não posso deixar. Você na quarta-feira que assistiu o programa, viu que eu mandei um beijo pra alguém do restaurante lá do Parque 10. Aí ontem eu falando com o Ivã Nascimento, Ivã foi lá comprar o pão. E no caminho encontrou com o Hudson com H, eu falei pra ela que eu ia dizer Hudson com H, e com a Solange, é o restaurante da Sol. Restaurante da Sol, que fica lá no Parque das Laranjeiras. E a essa altura do campeonato, daqui a pouco tá chegando a clientela, e ela disse que ia avisar todo mundo, ia deixar, sempre deixa o programa ligado lá no restaurante da Sol. E o pessoal que vai almoçar lá, sempre assiste o programa. E esse beijo vai pra você, Sol. E pro Hudson com H? E pra todos os clientes do restaurante da Sol, porque a gente não pode deixar passar. Pra toda a clientela. Tinha um beijo pra gente mandar também do Zé, viu, Ingrid? Bruna Cassiana, que manda recadinho, porque aqui o pessoal cerca por todos os lados. Aqui deixa um recado no meu Face, no Facebook do Ivã Nascimento, no meu Facebook, no Facebook da Luana, no Facebook de todo mundo. E o seu Zé, que é o nosso motor a fit, porque ele é super magrinho, recebeu um recadinho da Bruna Cassiana, da Cidade Nova, dizendo que queria um beijo. Pestinho, o coração explode. Um beijo, Bruna Cassiana. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Minha Nossa Senhora. E ele veio aqui, Ivan. Ele veio aqui dizer. Eu quero mandar um beijo especial. Porque hoje, nesse dia tão importante, dia do cabeleireiro. Dia em que nós mulheres não sonhamos com sapatos. Nós mulheres não sonhamos com roupas. Nós mulheres só sonhamos com um bom cabeleireiro e um bom maquiador. Porque se a gente tiver com uma bata, e tiver com um cabelo bonito e com a cara bem pintada, a gente já está morto de feliz, não é não? Nós já estamos mortas de feliz. Então vamos lá, Luan. Luan Mumé. Porque o cabelo tem nome de artista. Um beijo, peixinho, coração explode pra você. Um beijo, peixinho, coração explode pra Carol. Lá da Carol Beauty Center, que a gente não pode esquecer. Pra toda a equipe da Carol Beauty Center, que deixa todo mundo, além de muito bonito, muito bem tratado. Porque lá não é fácil não, meu filho. Lá o pessoal é bem tratado. Além de saber fazer um louro espetacular, louro diva, louro artista, louro estrela de Hollywood, a Carol também trata todo mundo muito bem. Um grande beijo. E eu tenho que mandar um beijo também especial pro Marcel Albuquerque, que eu amo de paixão. Olha aí o Luan. Luan Mumé. Isso aí, né? Vale nada. Beijo pro Luan. E eu quero mandar um beijo também, muito especial. Posso ir logo lá fazer o nosso agora premiado, né, diretor? Quero mandar um beijo especial também pro Marcel Albuquerque, meu amigo do coração, pessoa da mais alta categoria, que também é cabeleireiro. Um grande abraço. E por falar aí, Carol, por falar aí, cabeleiro, por falar dessas coisas todas que a gente quer pra nossa vida, meta de fim de ano, tá acabando o ano já. Nós temos aqui um vale-presente de 100 reais para a Carol Beauty Center. Prepara o VTzinho, que eu vou chamar o VTzinho, né, Ivan? Pra você que tem do outro lado. Tá com aquele fundo preto, tá com aquele cabelo laranja, tá querendo fazer um louro diva. O endereço é rua Q94, conjunto senador João Bosco. É rua G, né? Eu ouvi, tô rindo, Gisele. Rua G, número 94, conjunto senador João Bosco. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Fica ao lado do iShopping São José, roda o VT. Salão de beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 e 3343009. A gente não pode esquecer da Galeria Carrefour da Ponta Negra. Tá aqui, olha. Esse aqui é o nosso Agora Premiado de hoje. É muito fácil participar. Você vai ligar para os nossos telefones. 3307-3951-3307-3952. Vou falar com a Ingrid e dizer, Ingrid, eu quero participar do Agora Premiado porque o meu louro tá muito laranja. Tem que mandar foto no WhatsApp. É pelo WhatsApp então hoje, diretor? Não. Vai ser pelo WhatsApp. Então você vai mandar foto no WhatsApp fazendo aquela selfie, dizendo por quê. Respondendo a pergunta, por que Carol Beauty Center? Dizendo a frase, né? Por que Carol Beauty Center? Por que Carol Beauty Center? Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Então você vai mandar sua foto, vai colocar a frase com a sua identificação. Que hoje a nossa promoção vai ser pelo WhatsApp. Excepcionalmente, tá gente? Não é todo dia não, é só hoje. Fica ligado. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, são 11 e 9. A gente preparou o programa hoje cheio de informações, cheio das notícias da última hora. Principalmente trazendo pra você que tá aí do outro lado as notícias da capital e do interior. Então você que tá aí, tá querendo fazer denúncia de comunidade, tá querendo fazer denúncia do que tá acontecendo na sua casa, Fica ligado aí, porque o contato é esse. 3307-3951, 3307-3952. A gente preparou um monte de coisa pra você hoje, principalmente ronda policial do programa Homem é Morto, no Alvorada, com três tiros, em frente à casa dele. O pior, ele era um preso do regime semiaberto, tava cumprindo pena no regime semiaberto. Os familiares disseram, né, em conversa com a nossa equipe, que ele era já envolvido com o tráfico de drogas, que infelizmente tinha muita gente querendo a morte dele, e enfim, ele foi, ele infelizmente, né, ele foi executado, e agora fica a família chorando. A família chorando, e mais um trabalho pro delegado titular da homicídio e sequestros, Ivo Martins, pra descobrir, desvendar mais esse crime. E ainda, mais um túnel de fuga é encontrado na unidade prisional do Puraquequara, no fim da tarde de ontem. O túnel de aproximadamente 10 metros foi encontrado pela empresa terceirizada. Agora, uma sindicância vai ser instaurada, pra descobrir quais foram os presos responsáveis por esse túnel, e aí entra naquela fila de que não ganha progressão no regime, entra naquela fila de punição dentro da penitenciária, o cabra já tá preso, já tá cumprindo pena, se mete numa enrascada dessa de fazer um túnel dentro da cela, o túnel foi descoberto e agora o sistema prisional vai investigar pra ver quais foram os presos envolvidos, e eles serão punidos, terão dificuldade na progressão do regime. É importante a gente dizer isso, que o pessoal pensar, vai preso, não acontece mais nada, fica só preso. Não, lá dentro tem toda uma norma de conduta, pra ver se ele tem bom comportamento e tudo mais, pra poder receber a progressão do regime dele, que é sair do regime fechado pro regime semiaberto, mas pode ficar o dia todo liberto e voltar pra cadeira no fim do dia. Então a gente vai trazer essas e outras notícias ainda, lá do sistema prisional. E mais, as notícias do interior. Unidade de Saúde de Presidente Figueiredo é invadida por bandidos e prejudica atendimento na cidade. O Jackson Salvaterra vai trazer informações lá de Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras, e a gente vai trazer pra você aí como é que foi a atuação desses bandidos, que roubaram, quebraram, destruíram muitas coisas da unidade básica de saúde lá de Presidente Figueiredo, e a gente vai trazer pra você esse destaque aqui no programa da comunidade. E mais, a denúncia. A gente vai trazer pra você também aí denúncia de comunidade, mais ronda policial, infelizmente. Dessa vez a gente traz ronda policial, denúncia de morte, lá na comunidade de São Sebastião, na comunidade rural de Manaus. Homem é encontrado morto, ele teria sido assassinado depois de uma discussão, e já tem ali um suspeito, né, e tem ali um suspeito já, é... infelizmente ali já detido, é suspeito, ninguém sabe, afinal de contas se foi ele ou não que cometeu o crime, mas a polícia tá investigando. 11 horas e 12 minutos. Esses são os destaques do programa da comunidade, a gente já começa o programa de hoje falando de ônibus. Hoje o Josemar chegou atrasado, viu? Josemar hoje chegou aí um pouquinho atrasado, e chegou já se perguntando o que que tá acontecendo na cidade, por que meu ônibus atrasou. Josemar, triste notícia pra você, realmente tá acontecendo sim alguma coisa na cidade, uma redução de 30% na frota que atende a Grande Circular. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Os usuários mais prejudicados foram das zonas leste e norte aqui da capital, onde operam as empresas Líder, Global Green e a Eucatu. Desde cedo, o que se vê é muita gente nas paradas de ônibus, e os coletivos realmente estão demorando passar muito. O Sinetran, o sindicato das empresas que opera aqui na capital, informou que houve realmente a redução de 30% da frota hoje, e também vai ocorrer amanhã. O que deve ocasionar aí muitas paradas de ônibus cheias em todas as zonas aqui da capital. Nós fomos mais cedo aí nas zonas leste e norte aqui da capital, e o que se teve realmente foi muita reclamação dos usuários. Será quanto tempo aí? Mais de 25 minutos. Até que enfim chegou. Até que enfim, graças a Deus. Chegar atrasado no trabalho. É? O cara vai cair aí. Ali pra frente do shopping, Amazonas Shopping. É, tá atrasado. Atrasado. Eu entro nove horas, eu tô atrasado. Obrigada. Tchau. Eu tô observando que o 460 também ainda não passou, desde as 7 horas da manhã, e agora que passou o 423 também. Desde quando eu cheguei aqui, né, agora que eles passaram. Passou o 423, 460 ainda não passou. Minha filha foi levar o filho dela no médico, já foi atrasado, já foi pegar o micro-ônibus pra pegar um táxi pra chegar na clínica lá onde ela vai levar. Porque tava demorando mesmo, desde cedo isso? Desde 6h30. Na empresa Líder, que opera na zona norte da cidade, o que eles comentaram é que a redução foi por conta, realmente, do feriado do último dia 28, do dia do funcionário público, que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, colocou para hoje, nesta quinta-feira, e decretou ponto facultativo nesta sexta-feira. Então, eles dizem que o Sinetran foi comunicado aí, desta redução de 30%. A Líder, que opera em dia normais com 87 ônibus, está rodando hoje com apenas 57 coletivos. No dia de hoje, né, o prefeito decretou ponto facultativo na cidade, dia quinta e sexta-feira, e a frota tá operando de forma reduzida devido a essa baixa demanda de passageiros, né, a gente entende que tem a baixa demanda, a gente tá operando com a escala de sábado, no dia de quinta e sexta-feira. Mas quanto a paralisação, tá tudo ocorrendo normalmente, estamos acompanhando os passageiros na rua, e a demanda tá compatível com a frota que foi disponibilizada para os usuários, né, estamos fazendo a nossa parte, trabalhando. O Sinetran também diz que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi comunicada aí desta redução, porém, a população não foi informada, o que está gerando aí todo esse transtorno para o usuário que precisa pegar ônibus para se deslocar para o trabalho, e também a maioria alunos, né, que precisam ir para a escola, porque o Estado não decretou aí nem feriado nem ponto facultativo para esta quinta e sexta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Que história é essa? Que história é essa de que a capital Manaus agora só funciona quando a Prefeitura está com as portas abertas? Que história é essa? O Estado não está em ponto facultativo e as entidades federais decretaram o ponto facultativo no dia 31, na segunda. O feriado do funcionário público de sexta passou para a segunda e ficou segunda, terça e quarta e hoje está funcionando. Que história é essa? Que diz que porque a Prefeitura está em ponto facultativo o shopping não abre? Os shoppings das zonas da cidade, zona norte, zona sul, zona centro-sul, não vão abrir? A Suzã hoje está funcionando normalmente. As secretarias estaduais estão funcionando hoje normalmente. Ninguém vai chegar no trabalho hoje porque a Prefeitura decretou ponto facultativo? Que história é mais descabida. Gente, olha, me desculpa, Sinetran, não dá. Sinetran precisa fazer alguma coisa. Isso não existe. Não está certo. Ponto facultativo na Prefeitura e vem ali o gerente da empresa líder, gerente operacional da empresa líder, dizer, vem dizer que a demanda está sendo atendida com a frota porque hoje tem uma demanda menor, a demanda hoje está reprimida? Ah, faça-me o favor. Não existe isso. O Estado está funcionando. As lojas estão funcionando, o mercado está funcionando, o centro comercial está funcionando, os shoppings da cidade estão funcionando com o horário normal. Os bancos estão funcionando com o horário normal? Aí porque a Prefeitura decreta ponto facultativo, os ônibus não saem da garagem e funcionam como esquema de sábado? Em pleno dia útil? Hoje é dia útil. Sabe como é que está funcionando? Em dia normal, o ônibus passa de 15 em 15 minutos. Nos sábados, o ônibus passa de meia e meia hora a 40 minutos. É assim que está funcionando hoje. Hoje é sábado para líder. Hoje é sábado para líder. E aí o Josemar chegou atrasado e um monte de gente que está precisando ir para o trabalho, porque está numa crise danada, está todo mundo preocupado de chegar atrasado no trabalho. E aí está chegando todo mundo atrasado porque a empresa fez um acordo com a Prefeitura e porque hoje é ponto facultativo na Prefeitura, o Estado tem que fechar as portas também. Bora fechar o Estado. Será que o pessoal vai chegar no trabalho agora e vai dizer que está ponto facultativo? Conversa para a Boi Dormir, minha gente. Isso não existe. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado ou é, Carlinhos? Não, meu filho, venha. Venha, porque não é não, meu caboclo. Vai reduzir o quadro. Amanhã a dona Marcela vai fazer. A chefa vai fazer escala aqui. É, amanhã vai ter escala. Não vai ter coisa nenhuma. Calma, não é ponto facultativo no Estado. E mesmo que fosse, mesmo que fosse, tem que ter um acordo com a iniciativa privada. Tem um monte de trabalhador que precisa chegar no horário dos seus trabalhos e está atrasado. O sindicato de empresas do Sineetran informa para a gente, nessa quinta-feira, as empresas estão operando com frota de 70%, ou seja, frota de sábado. A operação foi reduzida por conta do ponto facultativo estabelecido pela Prefeitura na quinta e sexta. E a redução está prevista também para amanhã. Porém, a demanda foi além das expectativas e a concessionária volta a funcionar sem por... Ainda bem! Não, olha, volta para mim aqui, Gesiel. Volta para mim aqui, Gesi. Tem que voltar a funcionar 100% agora. A partir de agora, já nesse momento. Tem um monte de gente na escola. Tem um monte de pai que levou os filhos para a escola hoje. Tem um monte de pai que tinha que ir para o trabalho. E hoje tem faculdade. Para quem tem a felicidade de fazer uma faculdade. Não dá para a gente ter demanda reprimida em pleno dia em que não é feriado nacional. Em que Estado funciona e comércio funciona normalmente. O comércio não está com horário reduzido. É bom que se diga. Comércio não está com horário reduzido, shoppings não estão com horário diferenciado e o Estado não está com horário diferenciado. hoje tem trabalho normalmente nos órgãos do Estado, gente. E aí vem com essa conversa e todo mundo chegou atrasado. Josemar chegou tão esbaforido hoje que o Ivã virou para ele e falou tu tomou banho pelo menos, Josemar? Não foi? Perguntou pelo menos. Mostra aí, mostra Josemar, coitado. Cabelo. Chegou lá no camarim com o Luan, né? Meu Deus, meu cabelo está horrível. Olha aí, Josemar. Meu cabelo está horrível. De tanto que eu suei esperando o ônibus. Tá, minha? Tá uma coisa assim, tá tipo uns dreads assim, uma coisa assim. Ah, gente. Não dá, né? Prejudicou um monte de gente. Um monte de gente chegou atrasada do trabalho. Um monte de gente teve prejuízo hoje. E eu espero que os empresários entendam. Entendam. Porque, infelizmente, a frota de ônibus hoje entendeu que porque a prefeitura não funciona, nós também não vamos funcionar com a demanda reduzida, com a frota reduzida, que a demanda hoje é menor. Demanda menor que nada. Fala sério. São 11 horas e 21 minutos. Ainda bem que já foi restabelecido esse problema. Cinetran já disse aqui que amanhã a frota vai pra rua em 100%. Ainda bem. E eu espero, Cinetran, que hoje, já a partir de agora, os ônibus voltem a funcionar. Sabe por quê? Porque tem muita gente voltando pra casa às 6 horas da tarde. E não vai ficar se engarrafando e parecendo sardinha, lata de sardinha, dentro desses ônibus. Vamos lá. 11 horas e 22 minutos. Agora, você sabe que quando o ônibus atrasa é uma reação em cadeia. Atrasa tudo. Você chega atrasado no teu trabalho, você chega atrasado na escola. Se você tá fazendo estágio, você chega atrasado. Os empreendimentos aí, os locais públicos que estão com o evento, atrasa também. O Walter Frota vai trazer pra gente aí outro atraso que teve hoje numa feira de artesanato, feira de cultura. E ele vai trazer pra gente agora informações porque atrasou a feira porque o pessoal não conseguiu chegar no horário. Porque a líder tava entendendo, né, Walter Frota, que tá lá já preparado lá. A líder tava entendendo que hoje não ia ter muita gente pra pegar ônibus. É pra acabar, né, Walter? Bom dia. Oi, bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia pra você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade nesta quinta-feira. Pois é, nós ficamos aí surpresos com essa paralisação. Aliás, surpresos não, né, que já estavam dando indícios de que ia acontecer essa paralisação. Bom, pra gente começar a contextualizar o que nós estamos fazendo aqui, é que aqui nesse cenário aqui representa aqui os bois de Parintins. Não só de Parintins, mas os bois da Amazônia de uma forma geral. E nós estamos aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que fica aqui na Zona Sul de Manaus, a antiga Bola da Suframa. E aqui também hoje, nesse dia 4, ia iniciar aqui uma programação especial, né, pra comemorar o Dia Nacional da Cultura. E como você colocou aí, bem colocou, sobre a paralisação do transporte coletivo aqui em Manaus, em muitos pontos aqui da cidade, prejudicou também uma parte dessa programação, né. Os alunos que estavam agendados pra vir hoje comemorar o Dia Nacional da Cultura, infelizmente não puderam vir, assim também como alguns funcionários hoje chegaram atrasados. Mas quem vai explicar melhor pra gente e que está aqui comigo é a diretora aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, a Nazarene Maia. Seja bem-vinda. Bom dia. Programa agora. Bom dia a todos. Realmente, a greve de ônibus, uma coisa inesperada, acabou prejudicando a nossa programação. Mas em compensação, o Dia Nacional da Cultura amanhã se estende com toda uma programação alusiva. Teremos roda de conversa com o Cacabonate, Mestre de Capoeira. Vamos ter uma conversa também com pessoas da área de gastronomia, a professora Débora Valente, o professor Bruno Leitão, do CIES e Fametro, que vão usar a cultura, essa coisa cultural dos nossos peixes, nossas ervas, pra dizer o que é essa gastronomia amazônica, essa diversidade de coisas que podem ser feitas. E a gente vai ter aqui os alunos do curso. A gente vai fazer uma roda de conversa alegre, bonita, onde todo mundo vai poder desfrutar dessa coisa de cultura mesmo, de ser apropriada a cultura do nosso estado, nossos costumes, hábitos e tudo mais. E também nós vamos ter, finalizando aqui, o Balé Folclórico do Amazonas, fazendo uma apresentação de dança. Vai ser muito legal. Venham nos ver. É inteiramente gratuito. Estaremos aqui a partir de 8 da manhã. Vamos até as 14 horas, com toda essa programação de forma gratuita e esperando os visitantes. Venham nos visitar. Olha, a Nazarene Fazenda, os convites para todos vocês, as pessoas que estão acompanhando aqui o programa, lembrando que o aniversário de Rui Barbosa, por isso essa data, no dia 5 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Cultura. E esses dois dias que começaria hoje e amanhã são datas alusivas a essa comemoração. Então, como diria o mestre Pastinha, um dos idealizadores, os criadores da capoeira angola, que é considerada a capoeira regional, porque amanhã vai ter o mestre Cacá. Então, Pastinha, ele dizia assim, que cultura é tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente engole e que a gente consegue compartilhar com o nosso próximo. Então, está feito o convite, né? Para a gente comemorar esse Dia Nacional da Cultura, que é a data do nascimento de Rui Barbosa. As pessoas aqui que estão acompanhando agora, sem paralisação do transporte coletivo, amanhã, a hora marcada é aqui no Centro Cultural dos Povos. Exatamente. A partir de 8 horas, a gente vai estar respirando cultura, dizendo o que é cultura, fazendo cultura e nos apropriando disso, gente. Porque cultura é isso. É fazer com que a sociedade se viu, se aproprie disso e faça a difusão da cultura. É isso mesmo. Está feito o convite, então, viu, Martinha Lasmar, para você de casa. Venha para cá, para o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, aqui na zona sul de Manaus. Antiga Bola do Suframa. Uma série de atividades legais vão acontecer aqui. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Walter Frota. Essa Bola da Suframa que eu atravessava para poder chegar lá na UNED, lá dentro do distrito, com essas imagens, a imagem da cultura, a imagem do que é a cultura e desse estado que a gente tem cheio de cultura, que respira cultura, que vive cultura e comunica cultura, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, hein? Música 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 Música